Música Vamos lá rapaziada pra mais uma partida aqui continuando a nossa história com o Bernardo De início quero fazer um apelo aqui no canal, eu ainda estou triste com o desempenho aqui, com o engajamento no nosso canal Porque galera com 300 mil inscritos o que que tá acontecendo mano? Cadê vocês moleque? Então por favor galera, tá vendo vídeo todos os dias, esse aqui eu acho que é o nosso sétimo ou sexto episódio, não sei Eu sei que vacilei durante 35 dias sem postar vídeo aqui no canal rapaziada, mas acontece, eu não me sentia bem Afinal rapaziada, enfrentar uma depressão não é fácil, então por favor rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Me siga lá no Instagram, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tranquilo? Continuando então aqui a nossa história com o Bernardo jogando pelo Havaí rapaziada Quero deixar bem claro que no último vídeo eu falei, eu não suporto mais jogar no Havaí por conta do time Não estou querendo deixar o Havaí para baixo rapaziada, mas chega certo ponto que não dá molecada, só o ataque funciona e a defesa Então molecada, eu sei que eu sou novo, eu tenho que colocar a cabeça no lugar, vamos manter a calma galera Agora, 17 anos de idade, Bernardo, ó, eu conversei com ele, temos que manter o que rapaziada? Pé no chão, vamos devagar Bernardo, é apenas o primeiro ano dele, é a primeira temporada, então a gente tem que manter o pé no chão, né? São apenas 24 jogos essa temporada, 10 gols e 2 assistências, seu overall está em 70 Eu sei que eu andei conversando com o Palmeiras, andei conversando com o Felipão e ele falou, olha, se você quiser ir para cá você pode vir Mas é bom que você ganhe mais experiência para que no futuro rapaziada, a gente pode ir para um time mais forte Está certo, está chamando a atenção de Palmeiras, ali do Endes também, recebemos um propósito de 3 anos Nos salários vai aumentar de 1.000 para 2.480, vamos ganhar 50% a mais Só que calma galera, a torcida do Havaí tem um grande afeto pelo Bernardo, tem um grande carinho aí pelo Bernardo E ainda estamos brincando pela artilharia do Campeonato Brasileiro ali com 8 gols Atrás apenas do Everton do Grêmio, que é uma grande equipe com 10 gols E também do Rodriguinho do Cruzeiro com seus 11 gols E galera, eu bato no peito e afirmo com toda a responsabilidade Bernardo tem que aprender a ser humilde, está jogando muita bola, está entre os melhores aqui no Campeonato Brasileiro Mas calma galera, pé no chão, ainda não é a hora de sair, a gente tem sim que continuar aqui jogando pelo Havaí E eu espero de verdade que vocês entendam essa escolha galera, não é o momento certo de sair Experiência, pé no chão, tem que ter cabeça para depois sair do Havaí e ir para um time melhor Beleza, vamos ver aqui então o time do mês, time do mês de agosto, temos o Dudu, temos o Pablo, temos o Roseto, também o Cuejá, além do Flamengo E vamos lá então para a nossa primeira partida contra o Internacional, jogando aqui pelo segundo turno né E olha só galera, você está entre os titulares hoje, deu o seu melhor E as nossas negociações com o Palmeiras foi cancelada e a gente não vai jogar no Palmeiras Quem sabe no futuro é bom a gente aprender galera, a gente já é titular, chegar no Palmeiras a gente não vai ser titular Então seja melhor a gente jogar aqui E galera, eu quero saber agora a opinião de vocês, deixem nos comentários se vocês concordam com essa minha opinião de continuar no Havaí Bora lá galera, autorizado, rola a pelota, começa o jogo Grande Bernardo jogando no Beira Rio contra quem? Contra o Internacional né Nossa, esse segmento de jogos não vai ser fácil E eu acredito ainda na chance da Libertadores galera Só que a gente tem que ter foco hein E a zaga precisa acertar porque mano, cada ataque é um gol nos últimos dois jogos Olha a cabeçada Vem bola na área Da Alessandro lançou Quem pula Sobrou no Bernardo, já dominou, já saiu tocando na frente, já pediu Bota pra correr grande Bernardo, pra cima Bora Bernardo, bora Bernardo Lá vem Rodrigo Moledo, está na cola do Bernardo Encarou, foi levando, foi levando quem está na área É só dar o drible, vai Só dar o drible, vai garoto Boa meu filho, só dá o giro Lá vem Trelles, olha o toque na frente pra Galdezane Toca atrás com o Hélio, toque rasteiro Vambora meu time Vambora minha zaga Eu quero levar vocês pro Libertadores, mas vocês não me ajudam Levar gol pro Beira Rio logo no início do jogo, assim, aos vinte e poucos minutos É cabuloso Olha que bolão pro Hélio, que tocou no Trelles Pode pintar o segundo Olha o buraco na zaga Colocaram marcação do Bernardo pra complicar tudo Toca pelo meio Já passou pela frente Lá vai Bernardo, está atrás Está atrás, que beleza, lançamento na área Quem chega de cabeça, a bola passou Vai com ela, vai com ela Tocou Pegou Driblou Encarou Encarou Perdeu Wellington Olha que bolão pra Trelles Pode fazer Retricker Pode fazer Retricker Toma cuidado Tô voltando pra ajudar, hein A gente precisa se posicionar um pouco melhor, mano O que falta é posicionamento, entendeu? Volta Volta, volta Tem que ter calma Tem que ter calma Isso Que bolão do Bernardo Olha a visão de jogo do garoto Vai, meu filho Olha que time, molecada Como é que eu jogo assim, mano Alguém me explica Tem que abrir a jogada Deu paciência Tentou a bola enfiada Em dois, na marcação Não chega ninguém pra ajudar Tocca a bola, Bernardo Vai Segura muito não Tentou a bola enfiada É isso aí, galera Derrota Fora de casa É complicado, né? Ó, no duelo direto Entre Grêmio e Flamengo Pela liderança O Flamengo perdeu, galera O Flamengo perdeu O Palmeiras empata E quem é o líder isolado É o Grêmio Com 48 pontos Sabe uma vantagem De 6 pontos Pro Flamengo E também Pro São Paulo E estamos em 18 Com 22 pontos A notícia boa Que agora O nosso overall Tá em 71 E o nível de confiança Continuou 98% A velocidade Não tá aumentando tanto, né? Nem a explosão Mas o nosso drible aumentou Tava de 78 Tava de 79 E a finalização Continua a mesma coisa Só que a resistência Tá aumentando bem devagarzinho Olha essa torcida Vamos dar o nosso melhor Cada jogador Precisa dar o seu melhor Dentro de campo Deu a bola Um, dois Luan Falou que tentou tirar no carrinho Passou o Bernardo Já preparou o chute A gente precisa aprender A habilidade de decolar Que essa batida Ela sobe e cai Bora Ih Se der espaço Toca Olha o toque Tocou na frente Vai tentar virar o jogo Olha a batida De primeira Ó, se liga Tocou do lado Pediu sozinho Na frente Bernardo Encarou Mas na hora de dominar Caramba Deu sorte Tocou pelo meio Pegou de primeira Bernardo Toca, toca Só vai garoto Ficou legal Encarou Encarou Vai embora Bernardo Vai embora Bernardo Tribulou Legal Passou bonito Meu Deus Meu Deus Cortou bonito Sai da frente Lá vai Bernardo Para fazer o golaço Dodi 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 Sei como pronuncia Esse nome Meu Deus Vambora meu filho Toca a bola No meio Tentou Tentou o toque Por cima Segura Toca atrás Não tocou Mano Eu ia pegar de cheio Velho Olha só o toque Agora já era Pablo Diego Preparou Goleirão Tem que segurar Tem que segurar o jogo Tem que segurar o jogo Tem que segurar o jogo Gol Fluminense Abre o placar Marcos Calanza Calaza Não é verdade Complicou Agora É mano É rapaziada Estou fazendo o meu melhor Mas a zaga Como sempre Não ajuda Analisa a jogada Olha o toque Passou de boa Olha o centroavante Mano Olha a zaga A zaga deixa passar Aquele camisa 17 Por exemplo Mano Levar esse gol No finalzinho No primeiro tempo É pedir pra morrer Galera É pedir pra morrer Mete a bica Bernardo Que que é isso Gira Levou Boa Vai levando Só passa garoto Que bolão Que bolão Devolve time Devolve time O time não consegue Fazer um dois Com a gente mano Se essa bola saiu O Bernardo Não sai de campo Marco Paulo Por favor Calma Calma Isso Pensa jogada Pensa Pensa Boa Boa time Calma Vai na manha Problema que eu estou muito cansado Toca essa bola baixa Toca baixa Toca baixa Essa bola que eu estou cansado Olha só mano Não acerta um passe Konami Arruma Por favor Konami Não dá pra jogar Com um jogo assim Cheio de problema Cheio de erro Não dá Vai levar mais um Quer ver Olha lá Olha a bicuda Olha a bicuda pro gol Não dá Konami Literalmente Não dá Cara Não dá Cara Não dá Mesmo Complicado Né rapaziada Que palavra Nem sei que palavra Nem sei que palavra Mencionar pra vocês Mas Desprezível O que acontece Com o Felipe E quando se comporta em Nem o Felipe E quando se comporta em E a gente Chega Perto do Bernardo Quando ele pega na bola Vai Não demora Não demora Tá impedido Não demora É Pá Pediu Tocou Só isso Mais nada Falta de que Juizão Eles viram falta Alguém Viu Alguma falta Nessa jogada Qual é meu irmão Ainda pede cartão amarelo Não Tá de sacanagem né Deixa eu ver isso aí É Deu uma solada No pé lá Mas Não caiu nem uma unha dele Né Então Tá de boa Mateus Anjos Anjos Ih Meu Deus Bateu na barreira Sorry Tocou Tocou Do lado Bateu Sobrou Beleza hein Sozinho Ó Que boa Não Essa foi boa Essa foi boa Só dá o corte Isso garoto Toca a bola Mano O Bernardo nunca fica só Sempre tem dois na marcação dele Sempre tem dois Cara Se eu tentar driblar um O outro já tá na cola Sai goleiro Sai goleiro Sai goleiro Aê goleirão Tá passando na ponta Isso Calma Calma Segura Segura Não toca agora Toca Toca Ai Passa Ah Ele deu Um totózinho E a bola Saiu da rota O maluco vai passando E a minha zaga vai acompanhando A minha zaga vai acompanhando Como se fosse normal Galera Não é normal não Filho Ó Ó Ó Ó Cirino Tira Bica O cara parou na frente da bola E vai levar o gol Mateus Anjos Viu lá Nossa Na trave Rápido Rápido Isso Passa filho Passa filho Passa filho Olha o toco Meu Deus do céu Ninguém na lateral Cirino vai com muita facilidade Isso não é um time não Calma Olha só como é que o maluco Pega na bola Alguém me explica Olha como ele se posiciona Rapaziada É impressionante Mano Outra bola Carimbada na trave Só dá os caras Calma Trás Isso Isso Toca atrás Perfeito Então vamos Tocou Tocou do lado Que bolão Caraca Olha só Atrás sozinho Perfeito Tocou Levou Bate de esquerda Meu Deus do céu Impressionante Mano Impediu o ataque Aniversário Nosso primeiro chute Toca Segura 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 Toca atrás De primeira Bernardo Pugou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que chute foi esse Que que é isso mano Impressionante Olha isso Caramba Sei lá vai mais Mais baixa Bruno Lançou pro companheiro Calma Isso Opa Segura Não deixa Bater pro gol Bergson Já era de se esperar Que esse gol está esse Né Fizeram três jogadas Pela esquerda Que o time Entendeu ainda Né Galera Opa Que beleza Boa Calma Chega alguém lá embaixo Vai Bernardo Vai Bernardo Vai Bernardo Opa Isso não foi pênalti Isso não foi pênalti Não é possível que isso não foi pênalti Aonde isso não é pênalti O cara foi no meu pé O cara foi Foi pênalti Aquela jogada foi Penalidade O cara pegou no meu pé Pegou no meu pé Pegou no pé Se pegou no pé É pênalti Eu caí no chão Cadê o VAR né Cadê o VAR Uma hora dessa Mano Alguém me responde Cadê o VAR Não tem VAR Como é que vai saber Se é pênalti Tem VAR no jogo Não temos VAR no jogo Estamos sendo roubados E agora Vamos enfrentar Fora de casa O Botafogo Vivente Ótima fase Com a sequência De três vitórias Será que dá pra parar No estádio O estádio Nilton Santos Contra o Botafogo Partiu E aí velho Meu Deus do céu Vou levar o gol O Diego Souza Esse cara já fez gol Na gente No primeiro turno Jogando lá na ressacada Caramba Que gol Olha só esse golaço Grimblou Passou pra receber Caramba Que tiro Eu posso pegar uma sobra Eu posso pegar uma sobra Mano Pra que esse chutão Se não vai alcançar Ih alcançou Cortou Pra esquerda é gol Nossa papai Quase velho Colocou bem Enganou a marcação Lançamento Relaxa 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 Na frente Toca na frente Meu Deus Tem que pedir a bola Pro cara tocar Toca do lado Boa E bolão Vira o jogo Vira o jogo Bolão Boa bola Quem sabe agora Pra fazer o driblezinho Tocou bonito Bernardo Olha o gol Na sorte também Na sorte moleque Finalmente Sai de mim Coisa ruim Fechou Tentei dar o toque pro cara Toquei Você viu a zaga Dessa como é boa Prevê a jogar Tem que ser assim Diego Souza Luiz Fernando Já virou no Eric Ele encara Toca pra Marcinho Vai pra cima Pensa jogada Tocou no Eric de novo Olha o lançamento Pra Diego Souza Pega Isso Calma Toca no Douglas No Douglas Isso vai Douglas Devolve o Douglas Perfeito Tocou legal Virou Perfeito Devolveu Olha a marcação Quando o Bernardo Ataca a bola Olha Toca do lado Boa Na frente Tem alguém chegando atrás E aí Olha o toque Chega batendo Vamos embora Concentração Cuidado 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 Com a marcação Sai goleiro Tem jogo E aí meu garoto Lançamento Olha só Vem chegando A cabeçada Que beleza Que beleza De bola Que beleza De bola Vai com calma Vai com ele E parou de correr Por que Meu Deus Não tem sentido Isso Não tem a mínima Chance De isso acontecer Rapaziada Não é possível Ele parou Ele parou De correr Ele tinha que correr Eu correr por outro lado Pelo menos Não perdemos O Flamengo venceu Cadê o Grêmio Se o Grêmio tiver perdido Empatou O Flamengo Entra na briga Tá com 49 Vai ter diferença De 3 pontos Título brasileiro Tá cerrado E o Havaí Subiu uma posiçãozinha ali 9 partidas Sem vencer Eu não tenho Nenhuma explicação Coerente Pra dar pra vocês Deixei de ir Pra outro clube Mas é isso galera Um ano de sofrência Um ano de aprendizagem É bom pra gente atitular Tente com outro time Teremos que Ganhar experiência Né Banco Então Com toda a sofrência Bora ficar né Apesar que hoje Passei raiva também Com o desnobado Pelo VAR Esse VAR não funciona Rapaziada Esse VAR é um roubo Tranquilo Muito obrigado Boa estar no cura aqui Se inscreve no canal Ative o sininho Porque o YouTube Não vai perder mais o vídeo Certo Então Se você não for notificado Entra no canal Até os dias 10 da manhã Com um vídeo Estrela Muito obrigado Um grande abraço Para o Bernardo Valeu Falou E tchau